3 horas, 5 minutos, uma ótima noite de quinta pra você que nos acompanha. Olá, boa noite Guilherme, boa noite pra você que está em casa. A gente começa hoje, o primeiro assunto é a forte chuva que caiu aqui em Goiânia hoje à tarde. Exato, pra variar, só de chover forte em Goiânia fica toda alagada a cidade. É sobre isso que a gente vai falar com o repórter Lucas Santana, porque teve chuva até de granizo, né Lucas? Boa noite. É isso Guilherme, boa noite pra você, boa noite pra Danusa, boa noite a todo o estado, ligado no TBC Notícias, segunda edição. Choveu granizo sim, já adianto, na região do setor sul e também do setor marista. E como você já também disse, é só começar a chover que começa a alagar a cidade de Goiânia. Olha só essa imagem impressionante que o pessoal de casa está acompanhando ali da região da Marginal. Olha só a força da água nessas imagens aí, né, que foram registradas por nossa equipe de reportagem. Já pensou se aconteceu algum acidente, se isso transbordar ou algum motorista cair? A tragédia é inevitável. Nós preparamos um VT que mostra alguns pontos de alagamento, alguns pontos de atenção, algumas cenas que até são impressionantes da chuva que caiu agora à tarde, inclusive. Mas a gente vai rodar o VT daqui a pouquinho, porque eu falo agora da previsão do tempo hoje, como ficou, como deve ficar aqui em Goiânia. A temperatura mínima prevista é de 21 graus, a máxima de 28 e a umidade do ar vai estar boa, não é por conta da chuva, né? A gente sabe que quando tem um pouquinho, uma quantidade boa de água, a umidade fica boa e fica aí em 95% de máxima e 50% de mínima. A previsão para essa sexta-feira é que pela manhã o dia seja encoberto com chuvisco e intensidade fraca de vento. Já na parte da tarde, tempo encoberto com chuvisco e vento também fraco na noite da mesma situação. A previsão é que o tempo realmente para esse dia 26 esteja encoberto. Já não sei agora há pouco que choveu bastante aqui na capital, alguns pontos moradores, motociclistas, motoristas ficaram assustados. Vamos acompanhar na reportagem como foi a tarde de chuva aqui na capital. É só chover que a quantidade de água assusta os moradores e motoristas da região da Marginal Botafogo. Este outro registro mostra motociclistas que ficaram ilhados e com medo da grande quantidade de água, se protegeram no guarda-reio. Isso aqui é a Marginal Botafogo, olha os motoqueiros ilhados ali, olha. Isso aqui é a água, galera, a água. Tem que passar devagarzinho, coitado dos motoqueiros. Em outros pontos, até granizo caiu, como na região do Setor Sul e também Marista. Houveram registros também de queda de árvores. Este veículo ficou danificado após ser atingido. Motoristas desviaram os carros de pontos de alagamento e o trânsito, como sempre, estava mais congestionado. E toda essa chuvarada que caiu aqui na Grande Goiânia tem explicação. Segundo especialistas, instabilidades climáticas, umidade do ar e o calor foram responsáveis por essa quantidade de água. E ó, já te adianto que nos próximos dias a chuva persiste em cair aqui na região metropolitana. As condições do tempo persiste ao longo dessa semana, pelo menos até em sábado, com muita estabilidade sobre o estado de Goiás. E essas condições das chuvas que ocorreram, muita estabilidade, muita umidade, e com calor favoreceu aí essas chuvas mais intensas. E vai persistir aqui até domingo com essas condições. Então, o alerta é para continuar atento aí às condições de aviso do IMET, porque ainda pode ter aí no período da tarde ou madrugada com chuvas intensas, tanto em Goiânia quanto também no estado de Goiás. As temperaturas vão ficar em torno de 30 a máxima e a mínima de 20. Umidade em torno aí no período da tarde de 45 a 50%. Então, muita atenção aí para o final de semana, principalmente no sábado.